O Márcio vai importar umas mudas de erva aqui no Pueblazinho. Ou tem várias? Sim, aí eu vou comargar uma chica. E como que faz sementes dentro? Não. Que nem ali você fala. Tem que tembrar na terra, ali tem que tembrar as coisas. Ele vai plantar lá na Buriti e fazer só umas 5 militares de erva só. Pra começo. Fazer um teste só com 5 militares já dá pra fazer um chimarrão. Aqui é o fumo. Vai ser fumo e se viemos. Tabaco burla, esse aqui? Misioneiro. Mas está em planta ou em sarta? Está em sarta. Ah, está aqui na sarta. Barrio Hotelera, não se manda. Assempre grande. Estou em plantar casa. Está prestigious. Estou em plantar casa. Estou em planta casa. O mestre. É o nosso fluxo.